Quando utilizamos as redes sociais, lá está ela, a linguagem Python, uma das mais modernas do mercado, hoje considerada indispensável. Cria aplicativos e programas de forma simples, rápida e eficiente. Então você pode fazer diversas coisas com ela, você pode construir websites, você pode construir sistemas, você pode construir programas de computador. O Python é uma linguagem de programação de alto nível, foi criada no início da década de 1990. 1990, hoje, é usada em pesquisas científicas e biológicas. Em Teresina, cerca de 300 pessoas participaram do encontro Python Nordeste 2016. O evento já acontece há três anos e divulga a plataforma entre universidades e empresas. A gente cria certas conexões, às vezes conexões de trabalho, às vezes conexões pessoais, e o pessoal às vezes junta projetos de maneira que possa manter essa conexão ao longo do tempo. Pesquisadores de vários estados do país estão reunidos em Teresina até a próxima semana para discutir os avanços da tecnologia Python. Você aprende sobre várias coisas, sobre o mercado, você aprende sobre como utilizar a linguagem no seu maior potencial, como utilizar as ferramentas, e isso você aprende principalmente com a comunidade. Às vezes você aprende muito em conversas de corredor e não só em palestras. Então esse é o maior benefício. Obrigado. Obrigado.